Criança de 10 anos, queixa-se de sensação de pressão no dente 36 diante da mastigação. Paciente, jovens, no exame clínico intrabucal, observa-se no dente relatado, grande exposição da poupa, a exposta poupa, certo? E ela só se queixa de sensação de pressão diante da mastigação. Dói? Não. É agudo ou crônico? Paciente jovem, que não se queixa de dor e tem poupa exposta. Uma poupite crônica, em que o teto dentinário inteiro está ausente, e o tecido de granulação hiperplásico preenche o defeito dentinário. A descrição relata um caso de... Poupite aguda irreversível, calcificação difusa, pólipo poupar, poupite aguda reversível ou reabsorção radicular interna. É reabsorção radicular interna? Não. Poupite aguda reversível não está com dor. Calcificação é degeneração poupar. Isso na radiografia. Poupite aguda irreversível não está com dor. Eu ficaria com pólipo poupar.